Oi, tudo bom? A gente está aqui para apresentar para vocês a receita da panqueca colorida com recheio de espinafre e ricota. Nós elaboramos essa receita a fim de usar o máximo de ingredientes coloridos que a pessoa consiga ingerir o mais vitaminas e nutrientes possíveis na mesma receita. Então vamos começar. A gente vai usar dois copos e meio, mais ou menos, de leite ou água. Nós vamos colocar um ovo, duas colheres de sopa de óleo e aí nós vamos colocar meia beterraba. Vamos colocar agora farinha de trigo. A gente vai colocar umas seis colheres de sopa de farinha de trigo e a gente vai dando ponto com a farinha. Acho que é uma massa um pouquinho mais molezinha, um pouquinho mais durinha, depende. Ela ainda está bem molinha, então a gente vai colocar um pouco mais. É mais ou menos três colheres de farinha para cada copo de leite ou de água. Agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal, sempre procurando colocar pouco sal na receita. Às vezes não é necessário gordura. Eu vou colocar uma gotinha e aí nós espalhamos a massa. Ficou uma massa boa de trabalhar, porque ela não ficou tão fina. A gente espera cozinhar, depois nós viramos. E aqui tem o nosso recheio, que é o espinafre que foi refogado com alho, cebola, um pouquinho de sal. E aí nós migalhamos a ricota e misturamos o espinafre. Esse recheio também pode fazer com brófolis, pode fazer com uma cenourinha cozida. Então a gente pode explorar ao máximo o colorido de nossos vegetais, usando como recheio. Para as crianças, principalmente, uma panqueca com vegetais. Uma colher de sopa de recheio está o suficiente. Enrola a panqueca. E está pronto. Bom apetite, espero que vocês tenham gostado da receita. E aí, para vocês criarem uma panqueca de outra cor com outros nutrientes. Obrigada.